Olá a todos, este vídeo aqui é um vídeo perguntando qual é a importância das escolas. E a importância da escola é basicamente o seguinte, é a conquista do pensamento. Mas não para você conquistar o pensamento, ok? A escola não tem nada a ver com educação, tem a ver com quem está doutrinando conquistar o pensamento desde a infância, desde a mais tenra idade. Se você quer implementar o comunismo no país, você não vai ensinar os caras de 40 anos que isso é bom, porque os caras não vão cair nessa. Mas e se você pegasse a criancinha desde os 6 anos de idade, 7 anos? Interessante, hein? Se você quer implementar pedofilia num país, que tal? Horrível, ninguém vai aceitar. Mas e se você pegasse criança desde os 6 anos e mostrasse, olha, pedofilia é normal, é normal. Na escola, o professor lá é bem confiante, isso é normal, não tem problema. É, mas que tal? Pensa, se houvesse um projeto terrível, como é que você faria para executar ele? Se pegaria as pessoas já com a mente preparada ou pegaria as crianças? Hã? A escola deveria, sim, ser uma fonte de conhecimento, mas ela não é, ok? Ela não é. Vamos ser verdadeiros aqui. Ela não é. Eu assisti um vídeo, vou deixar o link abaixo, de um pai aqui dos Estados Unidos, mostrando o tema de discussão na escola, que a filha dele teve que fazer lá uma redação, responder algumas perguntas. Uma criança, não é uma criança, mas uma jovem de 15 anos, ok? E essa jovem se sentiu incomodada com a pergunta e mostrou para o pai. O pai era uma dessas pessoas que cuida bem dos filhos e puxa a vida, ficou inconformado. Qual que é a pergunta? São duas perguntas. A pergunta é o seguinte, imagine que apareça amanhã no planeta Terra aliens. Aliens, todo mundo aqui já falou de aliens, não é verdade? Eles não são demônios, imagina. A gente vai falar sobre isso, eles são demônios. Mas aparece aliens, eles chegam lá do espaço, numa nave e conversa com a população da Terra. Olha, a gente vai resolver todos os seus problemas. Saúde, a gente vai resolver tudo. Guerras, nunca mais. Problemas de energia, nenhum problema de energia, a gente vai resolver tudo, eles dizem. A gente tem muita inteligência. Imagina, o ser humano é burro, coitado. A gente tem muita inteligência. Esses aliens têm muita inteligência. Aí eles viram e falam o seguinte, só que tem um preço. O preço é o seguinte, vocês vão ter que dar a uma criança do planeta de vocês. A gente vai fazer com essa criança experimentos e torturas inimagináveis. Torturas e dores. Essa criança vai sentir torturas e dores que nenhum ser humano jamais sentiu. Que vai além do limite de um ser humano. Além da imaginação de um ser humano. Isso que está dizendo no exercício da escola, ok? Então tem essa... Vamos executar essas torturas. Mas isso não é uma criança. E todo o resto do planeta vai viver feliz, com saúde, não vai ter mais tristeza. Tudo bom. A pergunta é... O que você acha disso? Sério. Pergunta aqui. Eu vou perguntar para vocês algumas coisas. Número um. Essa pergunta tem importância para o desenvolvimento do conhecimento de uma criança? Essa pergunta é importante para o desenvolvimento técnico de um jovem? Vai permitir ela construir um prédio um dia? Vai permitir ela construir um equipamento eletrônico? Fazer alguma coisa para o bem da humanidade? Essa pergunta vai fazer o que com a criança? Vai ajudar a desmontar o que está aqui? A massa? O cérebro? Ok? É quase uma tortura a pergunta em si. Ok? Imagine só. Você está ouvindo a pergunta. Imagine você estar na escola, com 15 anos de idade, sendo obrigado a fazer uma redação sobre a pergunta. Agora, você achou essa pergunta ruim? Olha a segunda pergunta dessa mesma jovem. A pergunta que fizeram para ela. E está lá. Ele mostrou a folhinha da escola e tudo mais. A pergunta é o seguinte. E se ao invés dos extraterrestres, os aliens, terem que fazer essa tortura? E se eles obrigassem os próprios pais da criança a executarem todos os procedimentos de tortura no próprio filho? O que você acharia? Sério. Eu não tenho condições psicológicas de fazer uma redação sobre isso, percebe? Eu acho que eu simplesmente mandaria o professor... Eu... Eu... Eu acho que... Não. Acho que eu daria um murro na cara do professor. É. Acho que sim. Não tenho certeza. É difícil saber o que a gente faria, né? Se a gente abaixaria a cabeça. Não sei o que a gente faria. Eu não sei o que eu faria. Sinceramente, eu não sei. Mas eu imagino menos ainda que uma criança, uma jovem faria com uma pergunta dessas. Então, assim... O que você vê hoje na escola é simplesmente doutrinação. Não sei se vocês sabem. Tem filosofia hoje na escola. Filosofia serve pra quê pro ser humano? Sério. Eu já fiz um vídeo sobre filosofia. Serve pra quê filosofia? Exatamente. Puxa. Robótica? Não. Robótica é pros ricos. Desenvolvimento de planilhas e softwares. É pra rico. É pra filha de rico. Não é isso que eles falam? Todo o resto das pessoas é filosofia, sociologia, pra aprender comunismo, etc. Sério. Vocês percebem que horrível é isso? Então, assim... Vocês acham que... O que é isso, na verdade? Vocês acham que existe ET? Não existe ET. A gente já falou aqui. Vamos pegar aqui a Bíblia. Levíticos. O que a escola tá perguntando, trocando as palavras pra bonitinho, é... Você parece um demônio que diga que tem muito conhecimento. Que tal você vender uma criança, dar a ela sacrifício, pra que o demônio te libere uma informação? Está cheio na Bíblia histórias sobre essas coisas horríveis. Olha só. Levítico 18, 21. Diz assim... Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor, diz aqui. Esse aqui é um livro... O que é isso aqui? Vamos lá, pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui é a Bíblia. Ok. Isso aqui é o Manual da Vida. Ok. O que é isso aqui? Esse livro preto. O que é? Isso aqui é a legislação do mundo. O mundo tem duas leis. Tem as leis físicas, que foram entregues à natureza. A folha cai lá de cima e vai pro chão. Bateu um vento, ela vai pra lá. Normal. Se eu tropeçar, eu vou perder meu equilíbrio, posso cair. Leis físicas. Ok? Foi entregue à natureza. E as leis espirituais do mundo, a legislação do mundo, tá aqui dentro. Foi entregue aos judeus. E depois foi entregue também aos cristãos. Tá? Então, assim... Aqui tem uma conexão muito forte com os judeus. Tá? Então, assim... Essa aqui é a legislação. Essa legislação diz assim... Os seres humanos foram feitos pra dominar sobre tudo nesse planeta. Animais, plantas e tudo. É o que tá aqui na legislação. Ok? Esses espíritos malignos, esses demônios, eles não têm poder nesse mundo. Eles só têm poder se você permitir entrar na sua vida. A vida não é sua. Então, você tem o direito de vender ela pra um demônio. Quanta gente não faz isso? O cara lá quer ser famoso, ganhar dinheiro, comprar uma casa gigantesca. Faz lá um acordo com um demônio. Inclusive, muitos desses acordos são em papéis. Porque é uma legislação mesmo. É como se fosse lei. Tá? Uma legislação. A Bíblia é uma legislação. O lado mal também usa sua legislação. Eles fazem contratos. Eles assinam. Dando poder a esses demônios. Aí os caras vão lá, recebem fama, recebem isso e aquilo. E perdem a vida. E os demônios têm o direito de cobrar. Porque é legal, entendeu? É tudo um procedimento legal. A Bíblia é uma conversa quase de advogados. Não dos advogados maus, né? Mas é uma coisa de conversa de advogados. É legislação. Então, se você pecar, você vai estar perdendo energia e liberando espaço pro mal entrar na sua vida. E vai se ferrar, entendeu? É isso. Por que você não deve pecar? Você não deve pecar pro seu bem. Não porque Deus te mandou. Porque Deus te deu a legislação pro seu bem. Ó, se você comer carne de porco, sua energia vai lá embaixo. E pode ter um problema de saúde, problema etc. Ele deu a legislação pro nosso bem. Isso aqui nos favorece. Se você não tá com um demônio no corpo nesse momento, é porque eles não podem. Por causa da legislação nossa. Aqui que Deus deu. A legislação. Eles não têm o direito. Você tem que dar abertura. Como é que se dá abertura? Vai lá assistir um pouco de Rede Globo, a Rede do Diabo, etc. Vai lá, faz essas coisas. Beleza. Se dá abertura, sua lá. Não dê abertura, percebe? Então, o que a escola tá fazendo nesse caso aí, aqui nos Estados Unidos? Ela já tá falando o seguinte. Negocie com os aliens. É só uma criança. Agora, vocês já viram como funciona na Bíblia? É assim. É assim que funciona com o demônio. É uma criança. Beleza. Daqui uma semana, só mais uma, ok? Daqui outra semana, só mais uma. Daqui outra semana, por favor, me vê cinco dessa vez, vai. Daqui outra semana, me vê mais cinco. Daqui outra semana, me vê quinze. É assim que funciona com o demônio. Começa com uma. Começa com uma. Já viu como é que funciona? Bandido é a mesma coisa. O cara vai lá, faz uma chantagem na sua casa. Você faz isso, me dá um real ou já viu. Escola, bullying. Na outra semana, me vê dois reais. Dois. Na outra semana, me vê quinze. Por isso que aqui nos Estados Unidos, o pessoal fala. Com o terrorista não se negocia. E agora, também, o que a gente pode falar? Com demônios não se negocia. Ah, mas eles vão salvar o planeta. Mas o que é que tem que salvar o planeta, meu? O ser humano tem todo o poder aqui, ó. Aqui, ó. É que eles estão tirando. Eles estão roubando da gente através das escolas, pô. Nikola Tesla. O maior cientista de todos os tempos. Quarta série, ok? Quarta série. Não fez quinta série. Não fez sexta. Não fez sétima. Não fez oitava. Não fez segundo grau. Não fez faculdade. Não fez nada. Quatro séries. O que uma pessoa tem que aprender? Tem que aprender a ler e escrever, pô. O resto, por conta própria. Quer aprender química? Pega lá o livro de química, cara. Tem que ter bibliotecas públicas pra todo mundo fazer isso. Quer aprender biologia? Pega lá o livro de biologia, cara. Então, uma coisa que eu concordo com José Márcio Castro Alves, que ele reclama muito do Bolsonaro, né? Eu gosto do Bolsonaro. Mas, o que ele reclama, se você for ver lá no fundo, é o seguinte. Ok, vamos supor. A gente coloca lá o Bolsonaro, que é uma pessoa excelente. Eu gosto do Bolsonaro. Aí ele vai lá dar uma mexida na economia, economia melhor, todo mundo tá com emprego de novo. Pergunta. As escolas vão ser modificadas ou vão continuar com os mesmos caras doutrinando lá dentro? Ah, é. Vai continuar igual, né? A escola. Ah, é. Então, os seus filhos vão ser perdidos mesmo. O importante é emprego, não é verdade? Ué, quando você estiver com emprego, ah, os filhos dos outros não tem problema, não é isso? Hum. Não. Qual que era a coisa mais importante pra se mexer no país? É a escola. Eu vou deixar um link abaixo, eu já mostrei várias vezes aqui no canal, um vídeo de uma hora de uma pastora, a pastora Damares, falando sobre os livrinhos que estão andando pras crianças de 7, 8, 9, 10 anos nas escolas. Livros falando que o diabo é bom e que Deus é mal. Escrito isso. Com figurinhas ainda por cima. Você está de brincadeira. Livros ensinando crianças de 8 anos a fazer suruba. Você está de brincadeira. Vou deixar um outro link abaixo, de um pai revoltado, mostrando assim, o filho tinha que assinar lá, uma criança. Como é que era a família de antigamente que não existe mais? Aí tem lá, uma mulher e um homem, seus filhos, um homem, outro homem, seus filhos e tal. A criança vai lá e assinala, isso aqui é a família antigamente que não existe mais, homem, mulher e seus filhos. Aí a outra pergunta, e a família nova de hoje em dia? Aí tem lá, a criança vai ter que assinalar lá, dois homens e seus filhos. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira que não existe mais família de homem, mulher e seus filhos? Você está de brincadeira comigo? Sério, sem brincadeira, 98% das pessoas que assistem esse canal provavelmente é o homem e a mulher e seus filhos? Se não é casado ainda, provavelmente tem um pai e uma mãe, ou eu estou enganado? Ou alguém foi feito em laboratório? Sério, essa piada. Agora, a pergunta é, uma pergunta ainda mais interessante. O PT, PCdoB, esses partidos comunistas radicals, eles têm um centro de educação de professores onde os caras entram lá dentro e têm essa doutrinação para ensinar isso para as crianças? Eles não têm. Nem esses retardados têm isso. Isso é feito dentro das universidades, nos cursos de humanas. Isso é feito dentro das universidades. A gente vai lá, paga imposto, o governo pega e fala o seguinte, vamos contratar a Marilena Chaui, vamos contratar o fulano, o Beltrano, etc. Para criar professores psicopatas. Você acha isso certo, cara? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Vamos mais fundo. A questão é a seguinte, um monte de gente se mobilizou para fazer o negócio do impeachment da Dilma. Adiantou alguma coisa o impeachment da Dilma? Vamos lá. Ela não ia conseguir aprovar a reforma da Previdência, porque não tinha apoio nenhum. Trocou, conseguiu, beleza. Você ficou feliz? Mudou, está mudando um monte de coisa. Adiantou alguma coisa a impeachment da Dilma? Vamos ser inteligente aqui. Adiantou? Não. Agora, tem um projeto que vale a pena. Vale a pena todo mundo fazer um esforço, fazer uma divulgação. Mas ninguém vai fazer. Sabe por quê? Porque ninguém liga para os próprios filhos e ninguém liga para os filhos dos outros. Essa é a verdade. Sabe qual é o projeto? O projeto do Eduardo Bolsonaro sobre homeschool. Escola em casa. Que aqui nos Estados Unidos tem. O que é isso? A criança aprende em casa. Os pais controlam a informação. Ah, eu quero comprar umas aulas de uma escola cristã. Aí você vai lá, compra os DVDs da escola cristã, compra os livros, põe lá no DVD de casa, aperta, vai apertando o controle remoto. Aula 1, 2, 3, 4 daquele dia. Cada DVD é um dia de aula. A criança assiste aqueles DVDs e faz o exercício. E o pai está lá olhando se tem algum absurdo ou não. A mãe, né? Ou os próprios pais podem querer ensinar. Tem aqui nos Estados Unidos um monte de pais que ensinam o próprio filho. Pai e mãe. Ou seja, não quer levar para a escola. Porque a escola está com muitos problemas. Percebe? Quem ensina é em casa. A única forma de resolver os problemas que a gente tem é com homeschool. Escola em casa. Escola em casa. Presta atenção. Escola em casa. É a única forma de resolver o problema. Agora, alguém vai na Avenida Paulista falar, vamos dar apoio para o projeto do Bolsonaro homeschool. Vamos lá, vamos apertar esses caras em Brasília para falar sobre homeschool, escola em casa? Não. Tem que doutrinar a criança lá na escola, pô. Lá é o lugar de doutrinar. Os pais nem ligam para os filhos. Vamos ser sinceros aqui. Que pai quer os filhos em casa, atormentando, etc. Ou mãe, ao invés de mandar para a escola e pronto. O meu problema é dor de cabeça e vai embora. Não é isso que eles pensam? Você está de brincadeira comigo. Você está vendendo seus filhos, ok? Você está vendendo. Ah, mas eu não estou. Não tenho opção. Não tenho opção, caramba. Vai lá. Junta uma 30, 40 pessoas. Você conhece. E manda lá para o Facebook, sei lá como é que é, e-mail. Fala o seguinte, cada um de nós vai conseguir mais 30 pessoas. Mais 30, mais 30 e mais 30. Para fazer um evento para dar apoio para o projeto do Eduardo Bolsonaro de homeschool. Puxa vida. Mas ninguém vai fazer. Sabe por quê? Porque ninguém está ligando. As pessoas estão ligando de receber o salário. O problema é o desemprego. O problema não é o desemprego, cara. Não é o desemprego. O que adianta você estar empregado até o final da sua vida e no final das contas, seu filho ser uma árvore? Porque o cara vai virar uma árvore, entendeu? Vai ficar parado lá. Vai virar uma planta. Ou pior ainda. Pode virar uma coisa pior do que uma planta. Isso é de brincadeira. Nós, seres humanos, de verdade, fazemos as coisas para a próxima geração. A gente pensa na próxima geração. A gente não pensa na nossa geração. Se tiver que fazer sacrifício na nossa geração, a gente faz esse sacrifício agora para que a próxima geração não tenha que fazer sacrifício. Isso é um ser humano de verdade, ok? Sempre foi assim. Por que os caras vieram, por exemplo, lá meu avô, saiu lá de Portugal e veio para o Brasil. Ele veio porque estava ruim para ele lá em Portugal? Porque ele não tinha emprego ou não? Não, ele tinha lá o trabalho dele. Por que ele vai para um país que a língua é um pouco diferente, ele não tem amigos, etc? Por que a pessoa faz isso? Porque ele pensa, meu, aqui não tem futuro para o meu filho. Vou para outro lugar porque eu quero dar futuro para ele. O cara vai lá, pega 17 dias de navio no meio do oceano, indo com uma mala de roupa para dar futuro para os filhos. E hoje em dia, como é que são os pais? Tudo egoísta. O pai olha e fala, ah, mas os meus filhos são egoístas. Mas tá, e você é egoísta ou não é? Sempre a próxima geração. É isso que a gente tem que resgatar. Ter força. Ter força. Eu vou fazer isso pelos meus filhos. Ok? Esse é o que eu tenho que falar aqui sobre isso. Não se negocia com o demônio. E, bom, mas por hoje é isso. Muito obrigado aí pela paciência. E todo mundo tem que tomar cuidado e analisar bem o que tem na escola. E dar um apoio aí para o projeto do Eduardo Bolsonaro, que é o único projeto decente que tem hoje. Se eu precisasse, assim, se eu pudesse escolher um projeto de todos os projetos que tem para aprovar na Câmara dos Deputados e Senado, etc., eu escolheria o projeto do Eduardo Bolsonaro. Ok? Isso, inclusive, o Eduardo Bolsonaro é um dos motivos também de gostar do Bolsonaro pai. Porque, puxa vida. Só que só isso, só eleger o Bolsonaro não resolve. Ok? A gente tem que resolver a escola. Por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigado.